Desde 2007, Santa Catarina é um estado livre de febre aftosa. Foi o primeiro a conquistar o título e sem vacinação, apenas com ações mitigatórias. O reconhecimento veio da Organização Mundial da Saúde Animal. O registro é importante para os catarinenses que contam com um rebanho de bovinos de mais de 4 milhões e meio de cabeças de gado. O título de zona livre de febre aftosa fez com que aqui na Assembleia Legislativa fosse apresentado um projeto de lei que já foi aprovado e sancionado pelo governo do Estado e tem por objetivo instituir o mês de maio como um período de ações de promoção de saúde animal de produção aqui em Santa Catarina. A campanha de conscientização tem como foco as doenças de notificações compulsórias. Nessa categoria está a febre aftosa, doença viral grave e altamente contagiosa. Na programação para o mês de maio estão eventos voltados para produtores de gado de corte e leite, já que Santa Catarina possui a quarta bacia leiteira do Brasil, com produção média por dia superando os 7 milhões de litros. São pelo menos 80 mil produtores no Estado, dos quais 60 mil têm atividade considerada comercial. Precisa ser mantido esse status para que nós possamos continuar exportando, continuar colocando na mesa do brasileiro produtos de alta qualidade em sanidade para que a gente possa ainda mais aumentar a nossa produção e o nosso comércio.